Pessoal, quando eu quero me sentir mal, basta ler as notícias aqui do Brasil, porque cada vez mais a liberdade de expressão está sendo ameaçada. O Ministério Público abre um inquérito sobre sexualização de MC Melody. Olha só o que os estatistas estão preocupados agora. Estão preocupados com o canal do YouTube ou com uma funkeira mirim de 8 anos dizendo que a música dela tem um conteúdo erótico e por ser criança ela não pode se expressar dessa forma, ela não pode cantar esse tipo de música. Não pode por quê? Eu pergunto, quem é que está sendo agredido diante desse fato? Agressão, no caso, que eu me refiro, está havendo violação do direito de propriedade em algum lugar? Ela violou, por exemplo, as regras do YouTube ou de onde essa música é veiculada? Não. Tanto é que os vídeos estão lá. Ela violou o direito de propriedade de alguém aí? Alguém que está assistindo? Não. Porque ninguém é obrigado a assistir. Então, por que o pessoal está aí enchendo o saco? Porque eles têm uma mentalidade extremamente autoritária, estatista, que quer chamar lá de novo o Estado Babá para tutelar tudo e todos. Então, eu acabei de ver o vídeo aí do pai da MC Melody, estava até chorando e dizendo que estão ameaçando fazer ele perder a guarda da filha. Quer dizer, para que isso? Pessoal, isso é apenas liberdade de expressão. Não há violação do direito de propriedade, que é o que importa. Ela está se expressando do jeito dela. Por mais que você ache repugnante, por mais que você não goste, você não tem o direito de impedir a liberdade dela de cantar esse tipo de música com o conteúdo que está sendo veiculado. Além do que, veja só, ela ganha 40 mil reais por mês, ou seja, um exemplo de empreendedorismo, aproveitando uma oportunidade no mercado, enquanto deve ter muito marmanjo aí, muita gente muito mais velha que não ganha nem perto disso. Ou seja, denunciar por quê? Porque estão com inveja agora? Para os que estão incomodados, se vocês quiserem protestar de uma forma voluntária, e isso é direito de vocês, se quiserem, vão lá assistir o vídeo dela, é até estranho, né, porque se vocês não gostam, para que vocês vão assistir? Mas assistam o vídeo, se quiserem negativo no canal, se quiserem, podem protestar, abrir campanhas, não sei o que. Isso vocês podem fazer, o que vocês não podem fazer é usar a força contra pessoas pacíficas, e é isso que eu estou vendo. Milhares de pessoas aí fizeram denúncia para o Ministério Público, para o Conselho Tutelar, pedindo providências. Olha que ponto a gente chegou, né, uma família não pode viver do jeito que acha melhor, porque tem um bando de moralistas e estatistas querendo ditar e cagar regras em cima dos outros. Eu concordaria com alguém, por exemplo, se abrisse uma, sei lá, um baile funk aqui, ou estivesse na rua e eu não conseguisse dormir, tivesse esse barulho invadindo a minha propriedade, aí haveria a violação de direito de propriedade, mas no caso não há, não acontece isso. Simplesmente você tem conteúdo no YouTube, ou onde quer que seja, que as pessoas assistem se elas quiserem. Então, chegamos ao cúmulo do absurdo, não existe liberdade e não existe direito de propriedade, porque o corpo da MC Melody é dela, ela faz o que ela quiser, se ela está dançando de forma sensual, se ela se expressa de forma sensual ou canta de forma sensual, isso é um problema dela. Ninguém está sendo agredido por isso, ou seja, a agressão que eu digo não está sendo violada o direito de propriedade de ninguém. Então, ninguém tem que falar nada. Pode-se expressar a vontade contra, de forma voluntária, mas não tem que fazer uso do Estado para impedir isso. Mas parece que muita gente gosta de resolver as coisas na base da censura, assim como eu também já fui vítima, vocês sabem muito bem, por uma deputada, Cidinha Campos, que não gostou do meu vídeo. Então, eu vejo situações análogas aí. Da mesma forma que estão atacando aí, no caso do pai da MC Melody, eu também fui atacado só por algo que eu falei. Então, você imagina se a gente vive num ambiente onde qualquer imbecil que apareça esteja ofendido ou incomodado com algo que você publique, então, daqui a pouco, você vai tirar tudo da internet. Porque sempre vai ter um idiota para se ofender por qualquer coisa que você fale. Então, pessoal, começa a usar a cabeça porque está difícil o negócio, está cada vez pior. E essa é uma ótima oportunidade aí para o pai da MC Melody para mandar um foda-se para o Estado, porque o grande culpado disso é o Estado, o inútil Estado que muita gente ainda insiste em manter, e defender e apoiar, fazendo essas denúncias absolutamente inúteis. Em vez de cuidar da própria vida, fica agora bancando de fiscal da vida alheia, fiscal de vídeo do YouTube de Funkeira Miririm. E aí E aí Obrigado.